Vocês, obviamente, estão preocupados em ter uma história para contar, em ter coisas para narrar. Como é o processo criativo disso? Vocês devem ter um monte de ideias, um monte de coisas que vocês querem colocar no papel e, obviamente, pouco tempo entre tantos projetos. Como vocês escolhem, determinam o que vai ser a sua próxima HQ? Olha, a gente nem tem tantas ideias. A gente não tem tantas ideias. Não tem. Eu acho que a gente acaba tendo uma ideia, foca nela, e depois, quando acaba essa, a gente tem que espremer para ver se sai outra. Então, desse jeito ajuda. A gente não tem que ficar conciliando, ai, meu Deus, preciso acabar para fazer a próxima. A gente não tem nem próxima ainda. A gente está fazendo uma série lá e a gente não sabe o que vai fazer depois. Mas... Ah... Eu acho que o processo ajuda o fato de a gente ser gêmeo porque os dois têm que gostar do projeto. Então, isso acaba afunilando também. É muito fácil você gostar de várias coisas, mas quando você tem que concordar com outra pessoa, então os dois têm que gostar, têm que acreditar, porque vai levar muito tempo, vai levar meses para a gente fazer. Então, tem que valer a pena durante esses meses. Então, já ter que concordar entre o que é legal para os dois já é um bom filtro para diminuir o número de projetos e fazer o dia a dia render e continuar estimulante. E vocês sempre buscam coisas do cotidiano, coisas que vocês conhecem. Vocês sempre partem dessa máxima, do escrever sobre o que você conhece, desenhar o que você conhece, ou o fantástico é mais atrativo às vezes? Eu acho que tudo parte do público que a gente queria alcançar. Então, a gente, quando começou a fazer o fanzine, a gente fazia o fanzine para os amigos da faculdade. Muito mais do que isso, eles eram pessoas que não tinham o costume de ler quadrinhos. Então, a gente precisava contar histórias que eles se interessassem, que eles se identificassem. E que eram as histórias que aconteciam comigo, com a gente, na faculdade. Jovens, indo em balada, conhecendo aquela menina, levando-o fora, indo numa festa, ficando bêbado. Aí você coloca um universo que eles conhecem. Aí você coloca um amigo da faculdade ou outro. Aí eles se veem na história. E aí eles vão se interessando. Porque era um pouco isso. Se você pega o leitor de quadrinhos, que já gosta de quadrinhos, ele já conhece a linguagem, ele já sabe as manhas. E aí você pode focar em colocar cenas e onomatopeias e coisas assim. Um cara que é um leitor mais virgem, você precisa focar na história. Porque é isso que ele vai se interessar. O desenho, para ele, tanto faz. Como se é bonito ou feio. Por isso, outro motivo que a gente nunca também deu ênfase. É, putz, o desenho tem que ser lindo e colorido e papel coucher. Não, porque o que importa mesmo é a história. Então, partiu desse público. Por isso que a gente gosta mais de histórias mais cotidianas. E aí isso foi crescendo para as coisas que a gente se interessa em contar. Os conflitos que a gente tem. O que a gente olha ao nosso redor e fala. Porra, eu não entendo muito bem isso. Talvez mais gente não entenda muito bem isso. Então, eu vou contar uma história sobre isso. Do que me aflige. Do que eu tenho pensado hoje em dia. Quem sabe as outras pessoas pensam a respeito. E isso dá um movimentinho. E muda o mundo. A gente quer mudar o mundo. No fundo, é isso. Obrigado. Obrigado.